A prefeitura ainda trabalha para a limpeza do que sobrou de resíduos provocados pelo temporal do final de janeiro. O foco agora são as calçadas, que dividem espaços com o lixo. Três equipes estão nas ruas recolhendo árvores e galhos. O serviço ocorre em diferentes pontos da cidade, começando pelos bairros Rio Branco, Petrópolis e Jardim Botânico. No momento, a prefeitura recolheu 90% de todos os que foram liberados pelo temporal do mês passado. Os árvores de médio e grande corte que geram produção de lenha, nós colocamos à disposição dos hospitais em doação, aqueles hospitais que ainda utilizam caldeiras para aquecimento da água ou geração de energia. Aqueles resíduos como galhos e folhas, eles acabam sendo utilizados no nosso processo de compostagem, que gera um adubo orgânico que é utilizado para o cultivo de plantas, hortaliças e outras culturas da capital. A previsão do DMLU é de que a limpeza em toda a cidade seja concluída até a primeira quinzena de abril.